Raquete e bolinha formam a dupla preferida dele. Desde os seis anos, Ayrton joga tênis. Começou nas quadras. Em 2012, descobriu a areia e se apaixonou. Os resultados logo apareceram. Tenho bons resultados. Brasileiro, vice-campeão, ETF. Tenho bons resultados na minha carreira. O empresário natalense Kleber Carvalho está no tênis de praia há bem menos tempo. Foi nas areias que viu Ayrton jogar e chamar a atenção. Comecei a praticar faz quatro meses, me apaixonei pelo esporte. Por isso também um dos motivos da gente conhecer mais de perto o esporte e querer ajudar. A gente vê que falta um pouco desse apoio, principalmente da parte empresarial e tudo, que poderia ajudar muito mais. A admiração que o empresário transformou em apoio. A partir de agora, Ayrton tem o patrocínio da empresa de Kleber. Apoio mensal, mais bonificações por prêmios, o que vai ajudar muito a viajar pelo país jogando. Abre muitas janelas e muitas possibilidades agora de estar em todos os campeonatos, jogar mais. Quanto mais jogar, mais pontos eu vou ganhar. Ayrton é hoje o nordestino melhor colocado no ranking brasileiro, na oitava posição. Agora, com perspectivas de ir ainda mais longe. A empresa sai ganhando, o atleta sai ganhando, o esporte, no modo geral, vai sair ganhando.